Oi pessoal, tudo bem? Deixa eu falar aqui uma coisinha pra vocês. Você que faz cirurgia dermatológica ou pequenas cirurgias, você pode estar se perguntando por que que eu, o doutor Ed Wilson, que sou cirurgião plástico, estou ensinando cirurgia dermatológica ou pequenas cirurgias, não é verdade? Então eu vou te contar uma história pra vocês entenderem como que é que tudo aconteceu na minha vida, tá? Quando eu terminei a residência de cirurgia plástica, isso há uma coisa mais ou menos 23, 25 anos atrás, o primeiro emprego que eu tive foi fazendo pequenas cirurgias num ambulatório de uma medicina de grupo, tá? Muito famosa que atualmente eu não sei nem se ela ainda trabalha no mercado. E aí o que eu fazia? Eu era o médico cirurgião responsável pela realização de pequenas cirurgias. Então eu fazia biópsias, eu fazia cirurgias pra cistos, né, pra nervos, várias lesões. Até os urologistas mandavam os pacientes pra eu fazer frenolectomia, por exemplo, tá? Ou tirar cistos, por exemplo, de bolsa escrotal, coisas assim. Então a minha carreira começou assim, eu tinha acabado de terminar a residência de cirurgia plástica e aí você precisa trabalhar. Então eu dava alguns plantões também e eu comecei trabalhando nesse ambulatório de pequenas cirurgias, tá? Logo depois disso, eu já trabalhava no Hospital Padre Bento de Guarulhos, que é o Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, que é um hospital que tem uma tradição dermatológica muito forte, né? Era um hospital que na década de 50 tratava pacientes com doença de Hansen, né, ou pênfigo. Então era um hospital tradicionalmente dermatológico. E lá existe uma residência de dermatologia. Nessa época, coisa de 23 anos atrás, eu fui até lá o ambulatório de dermatologia e pedi pra trabalhar, pra eu ensinar o que eu sabia de cirurgias dermatológicas, pequenas cirurgias, para os residentes. E assim começou essa minha trajetória de eu ensinar esse tipo de cirurgia, tá? E eu tô lá já há 23 anos fazendo isso. Nesse período, nesse percurso, eu acabei fazendo o meu mestrado no Hospital de Servidor Público Estadual e a minha tese de mestrado foi sobre tratamento cirúrgico pra queilite actínica, tá bom? E nesse período todo eu ensinei cirurgia. Na verdade, foi uma ideia minha de ir lá ensinar cirurgia para os residentes. Na época, o doutor Mário César era o chefe do serviço, me acolheu e a gente começou a desenvolver esse trabalho. Depois vieram outros cirurgiões plásticos também e também tem um cirurgião dermatológico, um dermatologista que nos acompanha. E depois eu vim a saber, por exemplo, que a residência de dermatologia lá do Padre Bento, ela é muito famosa pela formação cirúrgica dos dermatologistas, tá? E que muita gente, quando a pessoa tem interesse em fazer cirurgia, ela se interessava em fazer a residência lá no Hospital Padre Bento. Então, foi uma surpresa muito grata de saber que um serviço que eu iniciei lá há 23 anos atrás, hoje se tornou uma característica forte desse serviço de residência, que é o serviço de cirurgia dermatológica e pequenas cirurgias. Pois bem, nesse período todo, passaram com a gente várias, dezenas de residentes que estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? Nós temos residentes de norte a sul do país. E nunca tive muito essa ideia de passar esses conhecimentos para outros residentes, para outros médicos, outros dermatologistas, tá? E agora, recentemente, eu pensei, poxa vida, eu quero ajudar esses médicos dermatologistas ou mesmo quem faz cirurgia dermatológica e que não teve uma formação tão importante, tão forte de cirurgia, né? Na sua residência, no seu estágio. Então, eu encaro isso um pouco como uma missão, né? Eu quero ajudar esses médicos a terem, assim, um arsenal terapêutico diferenciado. Na verdade, também, se diferenciarem, né? No mercado, porque eu percebi, ao longo desses anos todos, que não são todas as residências de dermatologia que oferecem uma boa formação de cirurgia para os médicos dermatologistas. Então, eu percebi aí que existe uma certa lacuna, né? Na formação desses profissionais. Então, eu fiquei com vontade, na verdade, de fazer isso, de não só ensinar a cirurgia para os meus residentes e meus estagiários, lá onde eu sou professor, mas também estender esse conhecimento e essa formação para os outros médicos dermatologistas também. Porque eu percebo que na formação não são todos os serviços de residência de dermatologia que existe uma formação forte em cirurgia, né? Por que eu percebo isso também? Porque eu recebo muitos pacientes no meu consultório. Pacientes encaminhados pelos dermatologistas, muitas vezes para retirar um névo, fazer algumas cirurgias muito pequenas e muito simples, que qualquer dermatologista pode fazer no seu consultório, tá? Então, a minha ideia foi essa e eu gostaria de contar um pouco da história para vocês, tá? Por que que agora, na verdade, eu sempre ensinei cirurgia dermatológica, mas agora eu estou estendendo para os outros médicos que tenham interesse em aprender, através aqui do meu canal. Por isso, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, que você coloque ali, aperte ali o sino para receber as notificações e que me acompanhe nas outras redes sociais também, porque eu também tenho cursos, tá? Para ensinar cirurgia dermatológica, então, quem tiver interesse, me siga aqui no canal, tá bom? Um abraço e até mais, gente! Tchau, tchau!